Pessoal, senhor presidente, o pessoal orienta sim por entender que este é um mecanismo de obstrução porque é inadmissível chegarmos ao PLN 18 para exatamente fazer com que esse grande acerto que possibilitou a aprovação da reforma da Previdência seja votado aqui. E mais do que isso, a obstrução nesse momento também tem um caráter político pela questão do ministro do Turismo, mais conhecido como ministro das Laranjas, que em Minas Gerais desviou o dinheiro que deveria ser aplicado na campanha de mulheres para a campanha de homens do seu partido do PSL. E hoje, esse ministro já é indiciado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, hoje há fortes indícios de que este dinheiro desviado, este dinheiro do Laranjal, também foi usado na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Talvez esteja aí a razão dele não ter a coragem de demitir um ministro tão envolvido com Laranja, porque pode ser que ele também esteja.